Do livro Língua Mátria, o conto Os Dançarinos, que Nia Couto dedica a Chico Arca. Há semanas que, todas as tardes, Gisela Sende passa por casa de Carlito Salá, o farmacêutico reformado do bairro de Kisanjulo. Nunca chegou a bater à porta. Uma senhora não entra em casa de homem viúvo. Sempre que se aproxima da varanda, Gisela atrasa o passo e entoa, envergonhada, uma balada romântica. O velho farmacêutico está sentado numa eterna poltrona e, como ele diz, vai passando pelas brasas. A vizinha encosta-se ao parapeito, olha em redor e murmura. É hoje, Dr. Carlito. Quem é? Sua vizinha, Gisela Semba. Ainda ontem estive aqui, não se lembra? Não leva mal, eu já não me lembro de mim. Venho todas as tardes, mas não consigo arrancá-lo dessa interminável cesta. Sem nunca abrir os olhos, o velho erga a mão direita e ajusta o anel de ouro, como se, num só gesto, confirmasse a existência do dedo e do valioso adorno. A visitante declara. Que mãos finas o senhor tem? São mãos de farmacêutico? O velho sorri, embevecido. Pela primeira vez, entra e abre os olhos para apreciar o desenho das mãos. Desvia o rosto para fugir do repentino fulgor do anel e volta a serrar as pálpebras. A seu lado, sobre o chão, está um jornal. É um exemplar cansado, com mais de 20 anos. Nesse dia, de acordo com o farmacêutico, houve boas notícias. A sua voz, cara Gisela, não parece ter a mesma idade do corpo. Se não é a indescrição, diga-me. Quantos anos tem a senhora? Estou nessa fase em que já perdi a vergonha de confessar a idade. Que direi eu, vizinha? Nós somos velhos conhecidos. Fomos colegas no liceu. Não me lembro. Quase namorámos. Chegámos mesmo a dar um beijo. De raspão. São os melhores os de raspão. A vida arriscando o amor, um fósforo roçando o lume. Temos poeta hoje. Para haver poesia completa, falta apenas lembrar-se de mim. Sou Gisela Semba. Tenho aqui uma fotografia nossa. Estamos juntos, no bairro dos finalistas. Não quero ver. E porquê? Estamos tão bem? Tão felizes? Precisamente por isso? Então venha comigo, doutor. Deixe-me ficar aqui, minha dona. Quero dormir tudo agora. Na cova, ninguém mais tem descanso. Lembra-se de qual é o meu convite. Quantas vezes tenho de dizer que não sei dançar. Não acredito, doutor. Já vi um pássaro que não saiba pousar. O farmacêutico sorri, sempre de olhos fechados. Desde que se reformara, Carlitos Salá converter-se no solitário guardião da varanda, sua derradeira fortaleza. Distanciara-se do mundo, enxustara os parentes, emigrara do passado. Desabituar-se tanto de que lhe dirigissem a palavra que um simples bom dia lhe soava como uma declaração de amor. Aqueles dez metros quadrados eram o seu planeta. Aos filhos, preocupados com a sua solidão, dizia. Aqui, nesta varanda, estou a afeiçoar-me ao caixão. Depois, é só vocês trazerem a tampa. Aos filhos, preocupados com a sua solidão.